Um ladrão que ainda não foi identificado, furtou um caminhão carregado de calçados por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, no bairro Aeron Rancho, em Campo Grande. Minutos depois, acabou tombando o veículo na rua Ezequiel Ferreira Lima e fugiu pelo rio Ayandui. A vítima havia acabado de retirar o caminhão da sua residência. Quando entrou para tomar banho, escutou um barulho. Quando percebeu, o caminhão já tinha sido levado. Fui me arrumar para poder sair. Quando eu saí, quando eu entrei para a gente, saí que escutou o barulho. Você consegue? Eu não me encontrei, sabe, dois minutos. Aí eu saí correndo atrás e não vi nada. Eu rodei o bairro, o barulho, não vi nada. O motorista do caminhão de 59 anos contou que carregou o veículo ontem e descarregaria na manhã de hoje. Carreguei até tarde e trouxe ele para casa. Isso eu já faço um ano mais ou menos, todo dia. Aí o horário de eu sair de casa, cinco horas da manhã, tem dia que eu saí cinco, tem dia que eu saí seis. Hoje eu ia sair seis. Justamente hoje eu tirei, pusei para fora e fui me arrumar. Então eu saí só escutou o barulho de volta. O gerro da vítima viu o momento em que o ladrão passou com o veículo em frente à sua residência e começou a perseguir o suspeito. E quando chegou na ponte, na rua Ezequiel Ferreira Lima com a avenida Tirson de Almeida, o bandido perdeu o controle da direção do caminhão e acabou tombando. A suspeita é de que o ladrão não tenha experiência em dirigir o caminhão ou que o volante tenha travado. A polícia militar fez buscas pelo suspeito na região, mas não o encontrou. A perícia foi acionada e fez todos os procedimentos de praxe e o trânsito está lento na avenida.